Nós já mostramos como o barômetro avisa quando tem uma tempestade vindo. Super importante pra quem mora num bar. Mas sabia que talvez você esteja segurando um barômetro agora mesmo em suas mãos? É sério, muitos celulares têm um barômetro digital incluído em seu sistema pra implementar as informações fornecidas pelo GPS. Então, se você quer ver como tá a pressão atmosférica aí na sua casa, só baixar um aplicativo de barômetro aí no seu celular. Por aqui, tá 1024 hectopascal. Conta pra gente qual a pressão atmosférica aí onde você tá. E já sabe, se esse número cai de repente, não esquece de levar a guarda-chuva.